Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite, tudo pode mudar! O azulão de Alagoas joga mais uma vez no Rei Pelé e precisa da sua torcida para criar aquela atmosfera de tirar o fôlego. Do outro lado, o Esquadrão de Aço vem de uma partida emocionante quando levou o gol de empate no último lance. Desta vez, não quer deixar o espaço para o adversário e ficar com os 3 pontos. Nesta quarta, às 19h30, você vai assistir ao vivo a partida entre CSA e Bahia. Na quinta rodada da Copa do Nordeste de 2020, vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! MÚSICA 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 Obrigado.